Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Nossa camisa jeans Dominique. Essa peça maravilhosa aqui, ó. Tem bolsinho na frente, ela é toda cheia de detalhes. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Vamos lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta! E aí, meu povo? Vamos fazer, então, a nossa camiseta jeans Dominique, né? Você vai precisar de botõezinhos Rita. Eu vou usar botãozinho Rita. Mas você pode usar botão cromado, né? Esses aqui. Você pode usar botão cromado. Porém, se você usar botão cromado, não esqueça de agregar o valor. O valor da peça pronta, ela vai ficar um pouco mais cara. Porque o botão cromado, ele é mais caro, né? O tecido que a gente vai usar é um jeans fake. O que é jeans fake? Jeans fake é um jeans que não é jeans, né? O nome já diz tudo. Tem jeans fake que tem elastano. Esse aqui é algodão, tá? Algodão e elastano. É aqueles tecidos de fazer leg, né? Mas, se você olha, é um jeans, olha só. Só que ele é pra fazer leg, né? Então, esse é um jeans, um dos jeans fake. Tem jeans fake que ele é bem fininho, né? Não é jeans, mas quem olha diz que é jeans. Só que daí ele é de tecido plano. Esse é de algodão, tá? É elastano. É de malharia, né? Então, esse é o tecido que a gente vai usar. Então, e os moldes, né? Os moldes aqui, frente, né? Esse é frente dois, né? Você vai cortar duas vezes. Esse é o frente três, duas vezes, tá? Frente um, duas vezes, tá? Gola, duas vezes, dobrado, tá? Bolso, duas vezes, dobrado. Filete da frente, duas vezes. Manga, duas vezes, ok? Costa, molde um, uma vez dobrado. Molde dois, aqui. Molde dois, duas vezes, tá? Molde três, uma vez dobrado, ok? E a gente vai usar um filete de dois centímetros e mais ou menos a largura da nossa gola aqui, um pouco maior, pra gente colocar no degote, pra gente tá fazendo um acabamento. São esses materiais que a gente vai usar, tá bom? Então, bora lá. Essa peça foi pedida pela Lu, do nosso grupo, né? Ela pediu essa peça. Inclusive, eu já fiz a peça piloto e ela já está com... Inclusive, eu já fiz o molde piloto, já mandei pra ela e ela já até, já produziu e ficou ótimo. Vamos lá, então? Então, bora lá, vem comigo. Vamos pegar... Molde da frente. Molde um. Molde da frente. Molde dois. E vamos pregar aqui, tá? Ó. Vamos pregar assim, ok? Bora lá, então. Então, aqui, já vamos passar uma costura aqui. Ficou assim. Mesma coisa com o outro aqui. Aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Molde três no molde dois, tá? Então, essa parte aqui, ó, que é arredondada, é que vai pra baixo, tá? Ó, pra casar aqui, tá bom? Pra vocês não terem dúvida, tá? Se vocês forem fazer com jeans, vocês dê preferência pro jeans leve, tá? Aqui, a gente vai virar aqui, tá? E passar um três ponto aqui, porque eu gosto, né? De despontar. Mesma coisa aqui, tá? Aqui, agora, vamos colocar o molde um. Que é esse aqui, ó. Esse aqui, a gente vai pegar aqui, ok? Bora lá. Vamos despontar também. Uma das frentes, a gente já fez. Outra. Olha. Tá? 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 Tô? Tá? 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 Tá aqui, pronto. Vamos pegar o nosso bolso. Bolso, vocês passem ele, tá? Eu vou fazer a bainha, a gente vai fazer a bainha dos bolsos aqui, tá? E aí, a bainha, a gente vai fazer uma costura aqui, ó, mostra, ó, tá? Vai fazer essa costura aqui, né? Ó, a gente vai fazer uma costura assim. Depois, a gente pega o nosso pezinho e vem seguindo aqui. Médio aqui pra ficar mais ou menos parecido. Se você quiser colocar um bolso só também dá, tá? Aqui. Vamos pegar a nossa frente. Como eu disse, você pode passar antes, é melhor. E vamos colocar aqui em uma das nossas frentes. Eu não vou passar, mas o certo é passar, tá, gente? Biquinho aqui, ó, tá? Biquinho aqui no meio da costura aqui. Vou colocar um alfinete aqui. Vou colocar assim. Já vou arrumar o outro também. Dois dedos, dois dedos. Já na mesma altura, né? E fica no mesmo tamanho um do outro. Agora, vamos pregar aqui. E o biquinho aqui no meio, tá, gente? E aí, gente. E aí, gente. Vamos pregar o outro. Vamos pregar o outro. E aí, gente. 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 Tiramos o excesso do bolso. Vamos pegar o nosso filete da frente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aqui, a gente vai virar pra dentro aqui, tá? E pegar aqui. E pegar aqui. Ok? Pregamos o filete da frente. Agora, gente. Agora, a gente vai dar uma dobra aqui. Dá uma dobra aqui, tá? E abraçar aqui, ó. Tá? Pra gente despontar aqui. Aqui é onde vai o nosso botãozinho. Uma forma diferente, né? Que a gente tá fazendo camisa. Essa camisa aqui, que ela é cheia de recorte. E aqui, a gente vai despontar. Assim, tá? Mesma coisa, a gente vai fazer aqui, tá? Vira aqui, uma dobrinha aqui. E abraça aqui. Tá? E vamos despontando. Vocês viram no começo do vídeo. A leste usando a jaqueta, né? A leste da nossa aluna, né? Vai ficar assim depois de pronto. Ok? Agora, vamos pegar as nossas costas, tá? Vamos montar as nossas costas. Já montamos a nossa frente. Vamos montar as nossas costas. Aqui. Molde três e molde dois. Ok? A gente vai montar assim, ó. Tá? Molde dois e molde três. O molde um vai vir aqui em cima, tá? O molde dois é duas peças e o molde três é uma peça dobrada. Ok? Cuida pra não pregar ao contrário. Aqui, parte arredondada é a parte das costas. Pra fazer segmento com aqui, tá? Tá? Então, a gente vai pregar assim. Ok? Se você já quiser, pra não se enganar com os moldes, né? Coloca sempre um do lado do outro ali. Faz esse quebra-cabeça antes, né? De você montar, como eu fiz aqui. E daí, você já coloca as peças no lugar ali. Deixa já um alfinete ali pra você não tirar, tá? E vamos pegar aqui. Aqui. Mesma coisa. Eu gosto de pré-espontar. Não é necessário, tá gente? Não precisa. Mas, eu gosto de pré-espontar aqui, ó. Passar uma costura aqui. Quando é jeans, pra ficar bem visível as costuras, o pré-esponto, né? Aqui. Agora, vamos pegar o molde 1. E vamos pegar aqui. 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 Vamos despontar também, como eu já disse, eu gosto disso. Assim, montamos aqui as nossas quatro peças. Vamos fazer a nossa manga, estamos fazendo o pré, são as pré-costuras, tá? Dessa forma de fazer aqui, primeiro fazendo tudo pra depois montar a peça, é mais fácil, a produção é mais rápida, tá? Aí, vamos fazer a bainha aqui das nossas mangas, tá? Vamos montar a nossa gola também, é uma subgola, tá? Vamos passar a costura aqui e deixar só embaixo pra gente tá virando a nossa peça. Vamos virar a nossa peça aqui. Pra espontar e dar uma costura de segurança. Vamos. Vamos! Aqui vamos achar o meio, reserva, e agora vamos montar a nossa peça. Pegamos frente e vamos pregar os ombros. Pegamos manga e vamos pregar a nossa manga. Mais cavado é a frente, menos cavado é as costas. No molde da manga já fala, tá? Tá? Tchau. 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 Mesma coisa do outro lado. Frente mais cavado, costa menos cavado. Tchau. Tchau. Vamos lá. Agora vamos pregar aqui do lado, tá? Aqui, costura com costura aqui e passar uma costura aqui, fechando a manga e já aproveitando e fechando o lado. Aqui, mesma coisa do outro lado, tá? Fechando a manga. Aqui. Agora vamos colocar a nossa golinha, vamos achar aqui o meio da nossa peça, ombro com ombro aqui, costura com costura aqui e faz um pique aqui no nosso meio. E aqui a gente vai pregar a nossa golinha, ok? Vamos colocar um alfinete aqui no meio e é só pregar. É só pregar. Vamos lá. 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 Agora, aqui, o acabamento da gola, né? A gente vai cortar o excesso aqui, o excesso aqui, e vamos para o acabamento da gola. Vamos pegar o nosso filete, aquele filete que a gente fez lá no início, tá? Vamos pegar aqui, ó, direito, direito, deixar o meio dedo pra fora, sempre sobrando aqui, tá? E vamos pegar aqui. E sobe aqui também, por isso que tem que ser um pouco maior que a gola, tá? Agora, aqui, agora, a gente vai, ó, aquela parte que a gente deixou maior, a gente vai dobrar pra dentro. Aqui, a gente vai dar uma dobra aqui também, e abraçar aqui, ó, tá? Ficar assim, ó. Dobramos aqui, damos uma dobra aqui em cima, e aqui a gente abraça a nossa peça aqui, tá? E aqui, a gente passa uma costura. Vamos ver se a gola tá certinha ali, se não vai costurar nada, lembra? O nosso leitezinho aqui. Aqui também, tá? Tá? A gente vai dobrar pra dentro aqui, ó, pra dar um acabamento, tá? Não esqueçam de dobrar aqui. Ficou assim. Aí, agora, a gente vai rebater esse friso, esse filete, esse viés aqui. Você pode tá colocando viés, tá? A gente vai rebater aqui, tá? Passar uma costura aqui pra dar um acabamento melhor, tá? Mas aqui, você pode já vir por esse lado, ó, tá? Você vai passando uma costura aqui, ó. Vai dobrando, né? Pra baixo. E vai... Pra não dar preguinha. Aqui, eu tenho que ter mais cuidado, porque eu tô trabalhando com algodão. E algodão é triste, né? Pra dar preguinha. Então, tem que tá cuidando mais. Até aqui. Tira fora. Vamos cortar os fios. E fazer a nossa bainha aqui, tá? Nossa bainha é só... Se você quiser passar no overlock, né? Pra dar um acabamento melhor, fique à vontade. Mas, nossa bainha é só virar aqui pra cima. E tá passando... Passando uma bainha aqui, tá? Só ir virando. E aí, ó. E aí, ó. Agora, só cortar os fios. Então, ó. Ficou assim. Vamos virar no direito. Ó, viramos no direito aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar botãozinho aqui, tá? A gente vai lá, colocar botãozinho. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou ela pronta. Olha só. Frente e costa, tá? Vai colocar botãozinho. Vai colocar botãozinho, tá? E já traz aqui pra mostrar pra vocês. Ela pronta, ok? Já voltamos. Então, tá aqui a nossa camisa pronta. Olha só, gente. Que charme que ficou. Nossa camisa jeans Dominique. Ficou um charme, né, gente? Ficou chique, chique, chique. Então, essa peça foi desenvolvida pra nossa querida aluna Lu, lá dos nossos grupos, né? Ela pediu e a gente desenvolveu, né? Então, tá aqui. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí pra gente compartilhar os nossos vídeos. E também, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações. Ou se é inscrito e ainda não ativou o sininho, ative o sininho. É muito importante. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado, tá bom? E nos acompanhe também nas nossas redes sociais, tá? Temos Instagram, Facebook. Eu também tenho o meu Face particular, o meu Instagram, né? Então, me acompanha lá. Sempre tem dicas maravilhosas lá no nosso Instagram, na nossa fanpage. Sempre tem muitas dicas maravilhosas, tá bom? Outra coisa. Você tá assistindo esse vídeo aqui dessa peça e quer saber aonde você pode comprar esse molde, essa modelagem, né? No nosso site www.animaniapetmolde.com.br Vai lá. Se você está assistindo o vídeo aqui no YouTube, a modelagem já está lá disponível pra você adquirir, ok? Então, corre lá. Aqui, na descrição do vídeo, tem um cupom maravilhoso de desconto, tá bom? Então, corre lá pra adquirir essa modelagem maravilhosa. E muitas outras, porque a gente tem muitas, muitas e muitas modelagens lá no nosso site. A gente desenvolve modelagem todo dia, tá bom? Então, o que você pensar de roupas, camas, sapatos, bolsas, bandanas, o que você precisar para a tua confecção pet, o que você necessitar, vai lá dar uma olhada no nosso site, tá bom? É www.animaniapetmolde.com.br Dá uma olhada lá, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Bora aproveitar aí. Também tem os nossos grupos, tá? Nossos grupos online. Um é o temático, tá? R$35,00 pra entrar e R$15,00 mensais. E todo mês eu disponibilizo uma modelagem completa de fantasias, roupas, de temas, lá para quem participa do grupo, tá? E o outro é o Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira. R$35,00 pra entrar e R$25,00 mensal. Todo mês eu disponibilizo duas modelagens lá, completa em todos os tamanhos. De camas, roupas, sapatos, tudo que pensar em roupas pet vai pra esse grupo, tá bom? Então, é isso, gente. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.